Aquele vagalume estava muito feliz, voando no meio da noite, acendendo e apagando, acendendo e apagando. Voava mais alto, voava mais baixo, sempre acendendo e apagando e fazendo lindos desenhos no ar. Aquele vagalume estava embelezando a noite. Seu brilho era maravilhoso, mas de repente, uma serpente, uma cobra começou a perseguir o vagalume. E deu um bote e o vagalume só não foi devorado porque ele apagou bem na hora e no escuro a cobra perdeu a pista. Mas como ele acendeu de novo, a cobra continuou seguindo. E o vagalume foi tentando voar alto, mas voar nas alturas, isso é para as águias e não para os vagalumes. E ele não pôde se manter muito tempo no alto. E a cobra se orientava pelo brilho do vagalume e continuava perseguindo sem parar. Ela queria comer aquele vagalume. O vagalume sofreu muito aquela noite, mas conseguiu fugir. Durante o dia, o vagalume se recolheu apavorado e disse, preciso tomar mais cuidado. As florestas não são mais como antigamente. Há muita violência, muita maldade. E aquele vagalume ficou o dia inteiro repousando. Quando a noite chegou, ele não resistiu. A noite estava linda demais. Linda para o vagalume, não é? Porque vagalume gosta de pouca luz, que assim ele brilha mais. Então não tinha lua. O vagalume disse, ah, vou voar outra vez. E ele saiu voando de novo. Oh, que gostoso. Acendendo e apagando. Desenhando no ar com seu brilho maravilhoso. Sobe e desce. Acende e apaga. E assim, ele chamou outra vez a atenção da serpente. E a cobra foi rastejando no meio do mato. Desta vez, tomarei bastante cuidado e a hora que esse vagalume abaixar, eu... Aí vou pegá-lo. Mas o vagalume já estava esperto. Ele queria passear a noite, mas não tinha esquecido da cobra, não. E ele viu a cobra rastejando. Eu vou lá, dessa vez essa cobra não vai chegar nem perto de mim. E ele começou a voar muito alto. E voando cada vez mais rápido. E acendia e apagava como quem zombava da cobra. E assim a cobra o perseguiu a noite toda, mas não conseguiu pegá-la. Quando o sol nasceu, o vagalume procurou um esconderijo e ficou ali, se recuperando daquela noite que foi maravilhosa, porém muito perigosa e cansativa. E o dia inteiro ele repousou. Aquela cobra, pensava o vagalume, está afim de me devorar, não sei porquê. Gostaria de saber porquê. Preciso tomar cuidado. A floresta está cada dia mais violenta. E o dia passou com o vagalume descansando. Naquela noite que estava chegando, ele não queria sair. Mas a noite estava tão linda. O vagalume não resistiu. Apesar de saber do perigo, ele bateu as suas asinhas e saiu voando. Voando no meio da noite. Acendendo e apagando. Aquele colorido bonito que ele desenhava no ar. Mas ele ficava controlando. Será que a cobra está por aí? Aí a cobra estava assim. Estava esperando. E ela deu um bote. Mas não conseguiu abocanhar o vagalume. E assustado olhou para trás e bateu rapidamente as suas asas. E não viu a árvore que estava na sua frente. O vagalume bateu a cabeça na árvore. E ficou zonzo, coitado. E foi caindo, caindo, caindo até chegar na grama. E ficou ali acendendo e apagando. E a cobra, quando viu que o vagalume tinha caído, veio rastejando rapidamente. Quando ela foi abrir a boca para devorar o vagalume, o vagalume ferido olhou para os olhos malignos da serpente e disse, dona serpente, antes da senhora me devorar, poderia me responder três perguntas? E a serpente respondeu para o vagalume. Eu não costumo dar essa prerrogativa a ninguém. Mas como eu vou te devorar mesmo? Faça as tuas três perguntas. E o vagalume ferido perguntou a serpente, eu pertenço à tua cadeia alimentar? E a serpente disse, não. Qual é a próxima pergunta? Dona serpente, eu te fiz algum mal? Não. Qual é a última pergunta? Dona serpente, se eu não pertenço à sua cadeia alimentar, e se eu não te fiz nenhum mal? Por que que a senhora quer acabar comigo? E a serpente, com os olhos cheios de inveja disse, é porque eu não suporto ver você brilhar? E devorou o vagalume.